Se tem uma coisa que eu amo na internet e nos jogos são mods, e alguns jogos quando saem, depois do tempo eles recebem mods, mas Resident Evil sempre ultrapassa um pouquinho essa barreira, um jogo que recebe muito mod, não importa muito qual jogo seja, e Resident Evil Village saiu aí há pouquíssimos dias atrás e já está recheado de mods, aí você me pergunta, mods que ajudam o jogo de alguma forma? Não mesmo meus amigos, hoje vamos ver esses mods maravilhosos de Resident Evil Village que já chegaram e que já estão destruindo o jogo num bom sentido, e se você quiser garantir o seu Resident Evil aí no PC, acesse aí o link, primeiro link na descrição, lá da Grim & Game, você vai pagar mais barato que na Steam e você vai receber o jogo na Steam valendo muito a pena, então acesse aí, puxa aquele banquinho e vamos falar desses mods maravilhosos aí. Por que não começar com o mod que os caras já na demo tiveram a capacidade de modar o jogo? Pois é, esse aqui foi o primeiro mod que eu acredito que surgiu no Village, que chegou ali e falou, ó, chegamos mané, que é o maravilhoso mod do Barneyzinho. Olha como esse mod é um negócio tão avançado que, se você for ver, esse mod é tão bem feito que você não consegue distinguir se o Barney é realmente ali algo que foi criado de mod, ou se realmente é algo que está legitimamente no jogo. Porque você vê como é fenomenal o trabalho desse mod aqui do Barney, e aqui ele substitui basicamente aqueles zumbizinhos ali debaixo do castelo da Dimitrescu, né, que usam umas armichas e está 100% fiel. E você tem ali esse mod todo que deixa o jogo muito mais medonho, afinal de contas, se você está andando à noite em casa e você vê um Barney no final do corredor, eu acho que você correria, não correria? Então, meus amigos, então esse mod aqui está maravilhoso e foi o primeiro mod aí que eu vi ser adicionado no Village e é excelente demais. E o segundo mod, ele já é adicionado logo no início do jogo, que é esse mod aqui que vocês estão vendo. Alguém acordou de manhã e falou assim, caraca, vou entrar no Resident Evil Village, vou abrir os arquivos do jogo, né, vou abrir todos os arquivos ali, mod 3D, e vou substituir o rosto, a cabeça da Rose pela cabeça do Chris no jogo. E acabou, é esse daí o mod. Mano, o pior é que se você olha com atenção para esse mod, ele é muito bom. Até você vê ali o Chris com o olho fechadinho ali, parece que ele realmente está ali com o denguinho, ele realmente quer ali, né, se alimentar no bom sentido, né, ficou muito bem feito também isso aqui, né. A proporção cabeça e corpo ficou ótima e o Ethan pegando no colo e olhando para ele, é maravilhoso isso aqui. E eu só acho que no lugar do Ethan, eu não ficaria particularmente feliz, né, em ter um filho que seja a cara do Chris, eu acho que isso não seria algo muito interessante do ponto de vista do Ethan, pelo menos. Mas ó, cada detalhe desse mod aqui tá fenomenal, ele colocando o Chrisinho no berço ali, ele de olhinho fechado assim, tipo, ai, não quero dormir não, fazendo uma cara, mano, esses caras aí tem que ter uma imaginação na lua. Eu fiquei na esperança, quando eu vi a primeira vez nesse mod, que quando o Chris entrasse, teria a cabeça do bebê no lugar do Chris. Só que não aconteceu, mas ó, fica a dica aí, imagina o Chris com a cabeça ali da Rose, véio. Ai, meus amigos. Sim, eu imagino que vocês devem estar aí, né, se moendo ou já digitaram aí nos comentários. Tem mod da Dimitrescu? Sim, tem mod da Dimitrescu, tem mod daquele jeito que você tá pensando, que obviamente eu não vou colocar em nenhum vídeo. E existem mods um pouco mais saudáveis, saudáveis entre algumas aspas bem grandes, tá? Porque, né, lançaram um modzinho que substitui ali a faquinha, né, por uma daquelas espátulas de você bater em mosquito. E obviamente que a internet, né, usou isso da melhor forma possível. Também pra não dizer o contrário, que foi usar isso aí na Dimitrescu. É, recentemente lançaram um vídeo aí usando esse mod e sim, é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Os caras estão usando pra lutar contra Dimitrescu, né, lutar, lutar, é, lutar contra Dimitrescu usando. O mais irônico e engraçado, talvez, é que o negócio até faz uns barulhinhos que os caras adicionaram, fizeram questão de adicionar dentro do jogo. Cara, esse é o tipo de coisa que o cara aqui criou, ele deve colocar isso no currículo, que eu acho que ele consegue qualquer emprego, em qualquer empresa de jogos. Porque esse cara aqui, ele transcedeu o nível de qualquer coisa que você vai ver, criando esse mod aí. O que é muito fenomenal também, né? Outro mod aí que também você até confunde com a realidade, porque é muito bem feito, é o mod que, assim como o do Barney, substitui os zumbizinhos mais bases ali pelo Ricardo Milos. E fica fenomenal, cara. A suguinha é muito bem feita, o design ali, o contorno do personagem, mano, muito bom. É algo que você fica ali bem, tipo, falando, caramba, como que chegou o nível dos gráficos dos jogos atuais, porque realmente parece o Ricardo Milos de verdade, né? E eles apenas trocaram o molde ali dos monstros pelo do Ricardo Milos. E isso daqui é lindo. Recomendo, inclusive, você jogar do lado da sua avó, do lado da sua mãe, com esse mod ativo, que vai ser fenomenal. Eu aposto que elas vão adorar, vão elogiar, vão falar, meu filho, eu vou comprar mais jogos pra você jogar. Tenho certeza absoluta, vai ser mod maravilhoso do Ricardo Milos aí. E por último, nós temos o Supremo. Um vídeo postado pelo Tosta de Shoes, em que ele mostra Resident Evil, que foi arruinado apenas usando mods. E é, coisas fenomenais atrás de coisas fenomenais. Mais um daqueles mods tão bem feitos que você não sabe se é mod ou se foi a Capcom que colocou. É surpresa atrás de surpresa. A primeira é os lobisomens sendo substituídos pelos dobezinhos de Harry Potter, o que deixa o jogo com um toque muito especial. Mas confesso que, ao mesmo tempo, me dá pena, porque eu não sei que pessoa, em sã consciência, atiraria num dobezinho, né? Que ele é fofinho, coitado. Logo em seguida, ali no início, onde você encontra o pai e aquela filha, né? Você tem o mod dos Thornbearers. Quando você entra, é maravilhoso de se ver, né? O personagem ali está ferido, né? E você sente uma comoção por esses dois personagens pela forma que é muito bem aplicado. A física do braço do personagem é muito bom. Tudo funciona muito certinho. E então, já na casa ali da Luisa, nós somos recepcionados pelo maravilhoso Eustácio, lá do Coragem com Covarde, que já está atuando de forma fenomenal no jogo. A atuação é impecável. E, obviamente, que nós também temos a Muriel, que está fenomenal. Mais à frente, nós temos aí uma cena bem triste, né? Porque, infelizmente, o Pikachu faleceu. Nós temos o Ash ali, que foi passar na sua jornada Pokémon e acabou caindo aqui. E, né, você sente toda a comoção dos personagens. Você consegue ver o medo do Coragem ali, né? Ele se expressa muito bem. Ficou fenomenal essa cena aqui, cara. Com esses mods maravilhosos. Com o Plankton ali, com a energia da mão. Muito bom. A cena, então, do Nigel, quando ele começa a ficar louco e atacar os outros personagens. Você fica comovido de verdade. Eu confesso aqui pra vocês que eu acho que dá mais comoção do que você jogar com o mod dos personagens original, velho. É uma pena, depois você vê o Pikachu e depois você vê o Coragem ali falecendo, sendo atacado pelo Nigel. O Ash indo embora. Ai, cara, é triste de se ver. E esse mod aqui, então, ele basicamente adiciona o jogo num outro patamar, sabe? Algo que eu acho que a Capcom não teria a capacidade de fazer. Originalmente, os modas conseguiram. E esse daqui são os melhores mods, ou piores mods, eu não sei, que nós temos em Resident Evil Village. É maravilhoso, é fenomenal, né? Se você gostou desses modzinhos, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela visualização, meus queridos. Eu fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis. E fui!